Gente, tô atrasado, tô atrasado, dá meu café, dá meu café, ó Aqui no Celeiro Mineiro você pode chegar atrasado ou você pode chegar no horário Café tá sempre quentinho, gostoso E pronto, a gente é inicial do dia Mas hoje, gente, a gente vai falar sobre essa loja como um todo E eu queria mostrar pra vocês Basicamente, da onde eu vim E pra onde eu vou chegar pra chegar aqui no Celeiro, tá? Ó, pra quem não conhece, aqui é o balão Que é conhecido como Balão da Morte, né? Que é o Balão do Santo Odila Ali é o antigo Extra Abolição Então quem vem de lá, vem do antigo Extra Abolição Que hoje é a SAI Aí você desce a avenida aqui Ela é uma avenida bem movimentada Mas saibam, gente, que sempre tem vaga aqui Então você chega, coloca seu carrinho aqui E consegue entrar no Celeiro Mineiro, tá bom? Então, ó, pra você que passa direto, às vezes Pensando que não vai ter vaga Pensando que não vai ter onde parar A gente sempre tem aqui uma vaguinha esperando por você Tanto quem vem de cima Quanto quem vem de baixo Você viu que eu cheguei atrasado, ó Meu café tá aqui Vou tomar mais um bolinho Enquanto a gente mostra Um pouquinho aqui do Celeiro Mineiro, tá? Hoje vai ser um tourzão mesmo, tá? Pra você conhecer um pouquinho mais Do dia a dia do Celeiro, né? Eu acho que isso que é muito legal Então você inicia aqui, ó Bem na entrada A gente tem esse espaço externo Onde sempre tem essa cadeirinha aqui Pra você sentar, se balançar E já conhecer um pouquinho, né? Sentir um pouquinho Desse estilo maravilhoso, né? Hoje estamos expondo aqui, ó Duas mesas, tá? Essas mesas são aquelas mesas curvas, tá? Uma mesa maravilhosa Aquele barulhinho de água, né? Gostosinho, ó Bem legal Pra você ficar aqui, ó Curtindo Tranquilinho E esse aqui é o espaço externo Aqui também, ó Você já entra Para o teu carro E já vê Um banco maravilhoso desse aqui, ó Diferenciado Nós temos, inclusive, vídeos Onde nós fizemos sentadinho nesse banco A gente tem vídeos Das pessoas que criaram E que desenvolveram, né? Esse banco E aí você vai ver a loja aqui, ó 2544 Aqui na Rua Abolição E aí pra você que Tem um tamanhozinho diferenciado Tem uma cadeirinha aqui pra você, ó A cadeirinha de Itu Bem diferenciada Então é bem legal, tá? Você chegar aqui No Celeiro Mineiro Você já tem Essa recepção interna Inteirinha, tá bom? E agora a gente vai entrar, né? Entrando no Celeiro Vamos fazer aquele Aquela cena, né? Aquela cena clássica De uma pessoa entrando no lugar Aí vai Deslumbra Com toda Toda a beleza Do espaço, né? Olha só que legal E hoje a gente vai contar Um pouquinho do dia a dia Dia a dia Aqui dentro do Celeiro Mineiro Você entrou, gente Esse espaço aconchegante Você não tá sentindo Mas eu tô Tem todo um cheirinho De madeira, né? Aquele gostinho De você estar No lugar Totalmente É... É... Com cheiro de madeira Demolição Aquela coisinha de fazenda Aquela coisinha de roça Aquela lembrança da vovó Aquela lembrança Da época que você estava É... Lá com a vozinha E aí a gente Começa a mostrar um pouquinho Do que é o Celeiro Mineiro Beleza? E aí, gente Eu queria Como eu vou contar Um pouquinho da história De como que você faz O que que você sente A hora que entra Não dá pra não falar Das... Das plantas Que fazem o ambiente Ficar desse jeito Tá? Nós temos essa aqui Como que é o nome Dessa planta, Mari? Essa é a Salambai Amazônica A Salambai Amazônica Eu vou contar a história Dela de forma bem rápida Cresceu um pedacinho Em um dos vasos Num cantinho Na verdade, né Mari? Num muro Num cantinho do muro E a gente nem sabia Qual que era E aí plantamos Olha que beleza Que linda Que traz aí No... Ambientaliza, né? O Celeiro Mineiro Isso que é legal E olha que linda que ela é, né? Dá pra ver de pertinho Aí, ó Muito bonita E aí, gente A gente vem pra esse lado Aqui que também tá Muito bonito, ó Cheio de peça Móveis de madeira De demolição O cheirinho de café Tá me matando Porque eu deixei Minha caneca lá fora E aí, a gente vem pra esse lado Que também é ambientalizado Com plantas, né? Essa aqui é uma samambaia Que tem mais de 30 anos Mais de 30 anos Ela era uma planta Acho que da mãe do Márcio É isso? Da mãe do Márcio E aí, ela foi Cresceu A gente cuidou Foi crescer A gente não, né? Toda a família, né? Do Márcio Da Kátia Foi, cresceu Cuidou Trouxe pra loja Claro que ela já Deu muda pra muita gente E aí, a gente tem Outras também Que foram compradas Tem outras que foram Passadas de Vazo em vaso E aí, vai trazendo Esse ambiente gostoso Aconchegante Que vocês estão vendo E a gente traz isso Pro dia a dia do celeiro E claro Isso se transforma A cultura celeiro mineiro Tá bom? Aqui nós temos Uma outra plantinha também Maravilhosa Sorridente Crescendo Se desenvolvendo E elas vão fazendo Todo Gente, ó Pegar no flagra No flagra Ela acabou de tirar do forno Essa menina passou A noite inteira Fazendo esse bolo Ela contou pra mim Que deu muito trabalho Brincadeiras à parte A gente acabou de receber Quem que é nosso parceiro? É o nosso vizinho Nosso vizinho Como que é o nome do nosso vizinho? É a Solange É a Solange que faz Olha que belezinha Só chegar que tem Tá? Aí, ó Falando das plantinhas do celeiro Deixa eu fugir da luz aqui, ó Falaram pra mim Que eu tô filmando muita luz Viu, gente? Aí, ó Tem a pata de ele... Nossa, ficou maravilhosa Essa cena aqui, ó Isso aqui é uma pata de elefante? É mesmo, né? É porque tem algumas Que são diferentes, né? E ela traz também Toda essa Essa beleza Pra loja, né? Então O que a gente quer É trazer pra vocês Um pouquinho do que é estar aqui Quando o celeiro abre Como que é Você Estar no celeiro Todos os dias O que que as pessoas Que estão aqui Todos os dias Vivem, né? Aqui no celeiro E tem essa aqui Que eu esqueci o nome também, Mari A ráfia Olha o tamanho Dessa ráfia, gente Vocês podem pensar Que é de mentira Mas não é não, tá? Isso aqui é de verdade Isso aqui tem vida, ó Tem vida Maravilhosa Essa ráfia também Tá? Faz parte da decoração Faz parte da vida Do celeiro O celeiro mineiro Ele é um ambiente vivo Primeiro porque Tem pessoas aqui, né? Mas mais do que isso Tem peças orgânicas Peças que realmente Você sente a vida nelas É maravilhoso Estar perto De... Estar perto não, né? Ter um ambiente Com peças de madeira De demolição Assim como Essas peças Dessas mesas Cascata, né? Então fica muito legal Você ter um ambiente assim E você viu como é que combina Como é lindo combinar O verde Com a madeira de demolição As peças, né? Todo o ambiente Fica muito legal E aí conforme Eu vou andando Pessoal Só pra vocês entenderem Eu vou mostrando Os pedacinhos da loja Sempre a minha esquerda Como quem tá olhando, né? Pra cena que eu estou mostrando Aqui, ó Vai ter um paredão Que vai ter armários Farmacinha, né? Tem várias peças Adegas Que o Leud Já mostrou pra vocês Em determinados vídeos Tá? Esse corredor aqui Na verdade não é bem um corredor Aqui que seria o corredor, né? Mas esse lado aqui Esse lado do meio Ele é um lado Que ele tem mais mesas Então aqui tem mesa mineira Tem mesa curva Tem mesa diferenciada Tem todo tipo de mesa E cadeira Pra vocês escolherem, né? Aqui, gente Não vai dar pra eu filmar rápido Não vai dar pra eu filmar muito Porque como é muito cedo O sol bate de frente Então eu vou passar reto aqui A gente vai lá pro outro lado, tá? Pra vocês conhecerem um pouquinho Desse lado aqui, ó E aí esse lado aqui A gente tem aqui A mesinha da Mari E ali, ó Fica todo o corredorzinho Onde tem arcaz Tem aparador Raque E a gente sempre faz vídeo Mostrando detalhes Dessas peças Que aí é a maneira Que a gente encontrou De levar o celeiro mineiro Pra dentro da tua casa E antes de eu falar Dessa peça aqui Que você deve estar super curioso Eu preciso ir lá no fundo Porque você fez a entrada comigo Conheceu um pouquinho do celeiro Mas você não conheceu A partir do fundo Tá bom? Rapidinho aqui, ó Nós temos O fogão a lenha Que tá sempre aceso Com cafezinho Bolinho Pãozinho Tudo pra vocês aproveitarem E aqui é onde a gente faz O acabamento, tá? Eu vou mostrar De forma rápida Não tem ninguém trabalhando hoje aqui, tá? Quer dizer, tem Mas não está, né? Não liga a bagunça Não, fica tranquilo O pessoal aqui é de casa Todo mundo parceiro do Leoud Só quero mostrar o ambiente Que a gente faz aqui Os acabamentos Então como é que funciona? A gente vem Tem a nossa hortinha ali também Ai, tem a horti Como que eu esqueci? Ó, a Mari tá aqui, ó Ó, a hortinha com hortelã Tem espada de São Jorge Tem É... Suculentas Bom, tem bastante Olha que linda O que é isso aqui, Mari? Vamos ver se é boa mesmo Esse aqui, ó Esse aqui Estão perguntando Ó, vai ficar a dívida Qual planta é essa? Gente, quem souber Fala pra gente aqui, tá bom? E aí tem toda a nossa hortinha Tudo bonitinho Pra você se sentir em casa mesmo E aí como... Por que que eu quis mostrar aqui o fundo? Pessoal, rapidinho Pra gente voltar lá naquela peça maravilhosa Que eu tava mostrando pra vocês Então como é que chega pra gente? Chega ela crua, né? Faltando acabamento Mas chega pronta Lá das marcenarias E aí a gente vai dar o acabamento na peça Então, ou seja A gente entrega a peça pro nosso cliente Pro nosso amigo É... Sempre com acabamento, obviamente E da maneira com que o cliente pede, né? Eu vou dar um exemplo dessa aqui, ó Que é um arcaz E, gente Eu vou fazer até de novo esse caminho, vai É um arcaz Olha só Que maravilhoso Olha isso aqui Você sente os veios da madeira Senta aqui Lá da tua casa você tá sentindo De tão forte que é Essa peça Ela é a peça inteira de... Como que chama isso aqui? Como que chama? Não A peça inteira? De viga De viga Eu ia falar outro nome Ó De viga Eu vou mostrar pra vocês Só pra vocês entenderem Cada peça dessa aqui É uma viga Tá vendo? E aí foi criado um arcaz De viga Mesmo ele sendo de viga A gente conseguiu Dar um acabamento Top demais E principalmente Fez essas curvas aqui E essas E essas junções aqui De uma maneira que pareça Ser uma peça só Mas ela é inteira de viga E viga rústica Além disso A porta dela É toda Em marchetaria Pra quem não lembra Quem é marchetaria Eu já dei cursinho aqui, hein? Marchetaria é a junção das pecinhas Em formatos diferentes Pra que seja Criada, né? Uma peça única E aí tem marchetaria quadradinha Marchetaria em diagonal Marchetaria De todo tipo Tem marchetaria com policromia Tá? Então pra você que não conhece Ainda assiste os vídeos do Léo Wood Ou faz a pergunta Que o pessoal do Celeiro Responde pra vocês Ah, quero saber mais Sobre marchetaria Quero saber mais Sobre policromia O pessoal vai falar Essa não está em policromia, tá? Só estou dando um exemplo Essa aqui é uma marchetaria Tem aqui os puxadores De ferro fundido As dobradiças também Tá? E ali, ó O feixe de pressão Além disso Essa aqui, ó Ela tem Essa prateleira Removível Ou seja, eu posso Tanto fazer em tamanho diferente Como colocar outra prateleira Como tirar e ficar com uma altura maior Tá bom? Então A gente quis mostrar pra vocês E conseguimos, eu acredito Um pouquinho do que é chegar aqui no Celeiro No mesmo horário que a Mari Que o Jones Que o Léo Que a Kátia E sentir, né? Essa vibração Essa energia Que é estar dentro do Celeiro Mineiro Beleza? E aí, ó Resuminho de hoje Chegamos no Celeiro Fizemos a parte de entrada Conhecemos a loja Não conhecemos a parte superior Mas nós temos vídeos da parte superior Tá? E conhecemos também Também A parte do fundo do Celeiro E como eu comecei tomando café Eu vou terminar No fogão a lenha Aquele abraço forte Beijo no coração De toda a família Celeiro Mineiro Pra você Tchau Tchau